Aí! Cadê a pose? Cadê a pose? Aí! Cadê a pose? Mucha a barriga! 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 Bota a barriga pra dentro! Barriga pra dentro! Dá tchau, dá tchau, dá tchau! Obrigado, Salvador! Te amo! Te amo! Eu te amo mais Te amo muito mais Eu ganhei meu pagodinho agora Eu te amo mais Eu te amo mais